Música Michael Douglas e João estavam em um bar na cidade de Vitorino Freire, como você pode ver nessas imagens. Os dois acabam aí se desentendendo por conta de uma cerveja e o resultado acabou em um homicídio. O João desferiu um golpe de faca certeiro no Michael Douglas que morreu dentro do bar na cidade de Vitorino Freire. Eu conversei com o delegado Hildo Portela que nos deu mais informações a respeito deste caso e também das investigações que começam a partir de agora. No último sábado, lá na cidade de Vitorino Freire, por volta das 21 horas da noite, chegou ao conhecimento aqui do plantão regional de Bacabal, da Polícia Civil, que teria acontecido um homicídio. De imediato uma equipe de investigadores foi até o local e fizeram todos os levantamentos necessários. Inclusive, a gente conseguiu apreender o DVR do estabelecimento e foi retirado dali as imagens, o qual mostra o momento exato, em que uma vítima de apenas 19 anos, conhecida como Michael Douglas, foi assassinada lá dentro daquele estabelecimento. Por uma pessoa também que já foi identificada, foi apreendida, inclusive sua motocicleta lá no estabelecimento. E, de acordo com informações preliminares, que não tem nenhum depoimento ainda, e vamos começar a acolher os depoimentos a partir da parte da tarde, é que foi por conta de uma discussão pelo pagamento de uma única cerveja. Ou seja, um motivo fútil aí, que a gente vê aí, frente ao caso, um crime de homicídio acontecido lá na cidade de Vitorino. A priori, eles estavam bebendo juntos, a gente não sabe especificar ainda, como eu falei, as informações que nos chegaram até agora são informações preliminares, onde a gente vai começar a aprofundar sobre esse caso aí, desse homicídio qualificado lá em Vitorino Freire. Foi uma única perfuração? De acordo também com as informações preliminares, o autor, ele é açougueiro, ou seja, ele tem a habilidade com a faca. Foi uma única faca na região peitoral da vítima, onde ela não chegou nem ao hospital. No caminho para o hospital, ela veio à obra. Nas imagens é possível ver vários momentos, os dois discutindo dentro do bar. Com relação aos dois, dá para ter essa informação, se eles já tinham conhecimento um com o outro, se eles estavam juntos no bar, alguma coisa nesse sentido? É, pelo apurado ali das imagens, eles estavam ingerindo bebida alcoólica. Em razão aí da discussão de quem iria pagar uma cerveja ou não, aconteceu o crime. Motivo fútil, sim, dentro do estabelecimento. O autor já foi identificado, o que a polícia civil tem até o momento de informação a respeito do autor desse crime? Foi um caso que repercutiu muito ali na cidade de Vitorino Freire e também aqui no estado do Maranhão, né? Sim, ele fugiu inclusive a pé. Ele deixou seu veículo, a motocicleta está apreendida nesse momento lá na delegacia de Vitorino Freire e a gente está em busca de informações. Já entrou até em contato conosco, com um advogado, conversando a possibilidade da apresentação dele para ele prestar os seus esclarecimentos a respeito do fato criminoso. Obrigado.